André, André Valias, eu vou te encontrar Valias, Valias, André Valias, a gente vai se encontrar, cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar por aí, André, eu sei que a gente vai, já avisei o Stérice também, eu vou encontrar você, vou encontrar ele, vou encontrar vocês tudo, chama o Gilberto também, chama o Victor, eu vou encontrar o Victor e você, André, a hora vai chegar, a gente vai se encontrar, vai ser poesia pura, a gente vai fazer música dos nossos encontros, eu sei disso, eu tô sentindo, André Valias, eu tô sentindo com força, eu acho que até o Viveiros vai tá com a gente, ou talvez não, a Débora, o Viveiros, a Verônica, todo mundo vai se encontrar, Valias, tá chegando agora, Valias, vai Valias, a gente vai se encontrar, Valias, eu tô sentindo agora, é, vai ser um encontro, a hora vai chegar, a hora vai, a hora vem, a hora vai, a hora foi, Valias, 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 a mais, Valias do encontro, vai vir, que eu sei, eu sinto um bom, eu vou te encontrar, pode me esperar, André, André, Valias, Valias, Valias.